Fala galera! Beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu estou modificando uma série que tem aqui no canal, que é a top 10 celulares chineses. Antes ela era mensalmente, mas como eu vi, né, eu percebi essas semanas, que tem muito a série, muito procura pros celulares e tipo, tem uma gama gigante de celulares. Então, fora o que já tá lançado, né, e fora o que vai lançar ainda, eu não ia conseguir cobrir tudo, né, ou a maior parte, se eu fizesse ela mensalmente. Então o que eu vou fazer? A partir de hoje eu vou começar a fazer ela semanalmente, toda semana vai ter um. E eu também tô querendo fazer aquela lá, versus, ou comparativo, né, toda semana também, ou seja, sendo dois vídeos fixos por semana, comparativo e a top 3 e os outros vídeos corriqueiros do canal aí, né, a mais, ou seja, dois vídeos ou mais por semana. Então, só deixando esse recado, ok? Então, bora pro vídeo. Bem, como só de entrada, é a primeira vez que a UMI aparece, nesse caso com o UMI Diamond, que foi lançado dia 16 de outubro de 2016. O Android dele se trata de um Android 6.0 Marshmallow na sua versão pura, ou seja, sem nenhuma modificação por parte da UMI. A tela conta com 5 polegadas e PS 2.5D, que, como muito falado aqui, é aquela tela que possui pequena curvatura nas suas bordas, né, pra suavizá-las. A resolução são 1280 pixels por 720, o HD, e possui uma densidade de pixels por polegada de 294, e a proteção sai do padrão, é uma T2X1. O processador é um MediaTek, modelo MKT6753, de 8 núcleos, possuindo um clock de 1.5GHz e uma GPU Mare T720. A câmera é fabricada pela própria UMI, possui 8MP, a traseira, que no caso sofre uma interpolação que sobe para 3MP, que seria um aumento de megapixels por software, ou seja, o sensor é de 8MP, mas após uma esticadinha no software da UMI, ele acaba passando a ter 13MP. A frontal conta com 2, e ocorre o mesmo processo da traseira, tem esse software que dá uma ajuda na câmera, e ela sobe para 5MP. 3MP, não foi informado a taxa de gravação da câmera traseira em vídeo, se ela grava 1080, 60 ou 30, não foi informado pela UMI. RAM, possui 3GB, e possui 16GB de memória interna, e detalhe, aceita cartão até 128GB sem ter que matar um cartão SIM, e o cartão SD sem ter que sacrificar nenhum dos dois. Conectividade é padrão, possui Bluetooth, Wi-Fi, 2 chips e 4G. Sensores é uma parte pobre do aparelho, já que ele possui só o acelerômetro, responsável por girar a tela do celular, e o sensor de proximidade, responsável por captar a proximidade da frente do celular de objetos, ou seja, do seu rosto, por exemplo, quando você está em uma ligação. A bateria é fabricada pela Sony, e possui uma capacidade de 2650mAh, é uma bateria razoavelmente grande para os padrões brasileiros. E uma parte importante, design. Como vocês viram, ele tem a tecnologia 2.5D, então ele possui as bordas suavizadas para dar um design mais elegante ao aparelho. Ele é todo em metal, e as laterais são curvas, ou seja, ele não é um aparelho chato. Ele possui aquela suavização na parte de trás, que deixa a pegada mais firme no aparelho, já que sua mão for uma concha a segurar o aparelho. E a parte mais importante, o preço dele. No dia 15 de dezembro de 2016, ele está custando 340 reais no link na descrição. Clica lá e dá aquela conferida. Bem, como aparelho intermediário, dessa vez, a Doji deu as caras. O T6, que foi lançado em 10 de novembro de 2015. Se você não conhece a Doji, já tem a análise de um aparelho deles. No caso, o X5 Max Pro, que é meu celular. Se você não viu esse vídeo, está passando aí no card agora. Mas vamos lá para as especificações. Ele possui um Android 6.0, meio customizado. Na verdade, seria só mais uma troca de ícones. Porque a Doji não modificou muito a estrutura padrão do Android. Só tocou alguns ícones ali, botou as funcionalidades deles e tal. A tela são 5.5 polegadas e PS de resolução 720p. 1280x720. Possui uma densidade de pixels por polegada de 267. Que é uma densidade meio baixa com a tela de 5.5 polegadas. E um detalhe importante, ela não possui proteção nenhuma. Então, se cair, é só régua. O processador é um MediaTek MKT6753 de 8 núcleos de 1.5 GHz. Com uma Mari T720. E pelo que eu venho notando, essa configuração da MKT6753 com a Mari T720. Vem se tornando muito padrão em muitos celulares. Se você viu os últimos vídeos anteriores no top 3. Se você não viu, ela está passando uma playlist no card aí acima. Dá uma conferida que é bem legal essa série. Vem se tornando um padrão no celular chinês. Sabe, intermediários de entrada assim. Até intermediário está se tornando um padrão. E eu acredito que vai dominar o mercado. Porque é uma configuração muito boa sim. Câmera. Nada menos, a fabricante é a Sony. O modelo MX214. Falando em megapixels, na traseira tem 3 megapixels. E na frontal, 5 megapixels. Vale lembrar que na traseira possui um LED de duas tonalidades. Para deixar a foto menos artificial. Para você não ficar nem muito branco nem muito amarelo. E mistura as duas cores para você não ficar aquele robô. Praticamente quando você tirar uma foto com flash branco ou amarelo. RAM. Possui 3 GB. E a memória interna de 32 GB. Só que tem um ponto bem chato nesse aparelho. Ele só possui suporte a cartões SD até 32 GB. O que é um absurdo no celular chinês. Já que tem celulares que aguentam até 256 GB. O meu mesmo, o X5 Max Pro, aguenta até 64 GB. Num modelo acima dele, é inaceitável que aceite só 32 GB. Conectividade. Possui Bluetooth. Wi-Fi. Dual Chip. E 4G. Funciona no Brasil, tudo beleza, tudo certinho. Sensores. Possui acelerômetro. Sensor de luz. E proximidade. Um detalhe. Ao contrário da maioria dos aparelhos da 2G. Este aparelho não possui leitor biométrico. Que é o diferencial da 2G de enfiar leitor biométrico em todos os celulares. É incrível cara. Esse não possui infelizmente. Mas né, o leitor biométrico acaba encarecendo o aparelho. Pode não parecer, mas dá sim uma mudança no preço. Então para quem não gosta, ou quem não vai usar, conhece muita gente que tem um leitor e não usa. Pode ser um detalhe a parte. Bateria. A própria fabricante é a 2G. E a capacidade. Esse celular se destaca nisso. A bateria dele são 6.250 mAh. O meu que tem a bateria grande. São 4.000 mAh. Estes são 2.250 a mais. A minha já dura pra caramba. Imagina essa. A 2G promete um dia inteiro de uso frequente. Chegar em casa e ainda ter bateria disponível. E vale lembrar que ele tem um Quick Charger. Porque uma bateria desse tamanho seria inadmissível não ter nenhum tipo de carregamento rápido. Você ia passar 8 horas na tomada se não tivesse carregamento rápido numa bateria desse tamanho. O design. É muito legal isso. Porque ele possui metal escovado. A parte de trás da frente. Na frente é plástico. Mas o de trás. É a escovada. É muito bonito. Dá uma pegada muito legal. E tem os botões touch padrão já da 2G. Que são aqueles botões na frente. Só que eles não são botões de verdade. São áreas touch do celular pra você poder controlar o celular. E o mais importante agora. O pants. No dia 15 de dezembro de 2016. Ele estava custando 440 reais. Ou está. Que você está vendo no dia. No link na descrição. Então vai lá. Dá uma olhada. Que vale a pena o celular. É um bom celular sim. Pelo preço dele. 440 reais. Está valendo muito a pena. Pelo kit de processamento que ele tem. O 6753 com a Mali. E também pelo design dele. Que é muito bonito. É realmente um celular bonito. De se ver. E barato. 450 reais. Um celular desse. É barato pra caramba. Bem. Como top de linha. Nós temos o Elephone S7. Que é o celular mais parecido com o Samsung Galaxy S7. Que você vai encontrar hoje. Para não usar outros termos. Digamos que ele foi inspirado. Pelo S7 da Samsung. Ele foi lançado dia 6 de setembro de 2016. Logo depois do lançamento do S7. Os caras não ajudam meu. Mas enfim. Ele não deixa de ser um bom celular por conta disso. Só que só o design é inspirado no da Samsung. As especificações são bem diferentes. Digamos. Vamos as especificações dele. O Android. Só por causa disso ele já ganha Samsung. Ele possui o 6.0 do Marshmallow. Na sua versão pura. Ou seja. Sem aquela ROM desgraçada. Maldita da Samsung. Ele já possui a ROM limpa. A ROM clean. Você sente aquela leveza ao usar o celular. Ao contrário da ROM da Samsung. A tela. São 5.5 polegadas. E possui uma tecnologia que eu não conhecia. A GDI. Que é a iluminação da tela. Digamos assim. A tela é curva igual a S7. A resolução são 1920x1080. 1080p Full HD. E a densidade de pixels. Por polegadas. São 401. A proteção na tela dele. É agora da Glass 3. O processador. Ele possui um MediaTek Helio X20. Como quem já é do canal. Conhece. Ele tem um funcionamento diferente. Eu dei uma procurada. E não achei muito bem. Um lugar que explicasse bem. Como é que funcionava os 10 núcleos do X20. Nesse aparelho. Mas. Como toda loja usa como marketing. Sempre usam o clock dos processadores. De alto desempenho do X20. Então. Só por causa disso. Eu já sei que. Pelo menos. O de alto desempenho. Possui 2.0 GHz. Mas. Imagino que seja igual ao Verne. Seja 1.4. Para. Aplicações leves. 1.8. Para aplicações mais pesadinhas. E 2.0. Para aplicações super pesadas. Como rodar jogos. Ou coisas assim. E a GPU. É uma Mali. T880. Câmera. É fabricada pela própria. Elephone. A traseira. São 3 megapixels. E a frontal. São 8 megapixels. Também. Não achei nada desse aparelho. Sobre quantos frames ele grava. Qual a qualidade da câmera. Grava. Não achei. Nada sobre isso. Que me deixou bem frustrado. Eu gostaria de saber. É um bom celular. Queria saber se a câmera. Com um disco reto celular. E também. Possui. Um único LED. Para flash. Não possui flash. De duas tonalidades. Que deixa a foto mais suave. Isso também achei bem chato. RAM. Aí que veio um ponto. Esse celular. Possui N versões. Igual a esse celular da Samsung. Com RAM diferente. Nesse caso. Eu peguei a que eu achei. Melhor custo benefício. Que é de 4GB de RAM. E 64GB de memória interna. Que para mim. Parece ser uma boa. Combinação. Sabe. Não parece nada. Nem muito caro. Que você vai ganhar pouco. Nem muito barato. Que você vai perder muita coisa. Por economizar um pouco. Então. 4GB de RAM. E 64GB de memória interna. Já estão suficientes. Ele acerta em cartão. Até. 128GB. Vale lembrar. Conectividade. Ele possui. Bluetooth. Wi-Fi. Entre um ponto. Se você quiser usar um SD. Para expandir a memória interna. Você vai ter que sacrificar um cartão. Sim. No caso de um chip. Você vai usar um chip e um SD. Ou dois chips. E não vai usar SD. Mas. Como ele já possui 64GB. Eu acho que vai ser difícil. Alguém botar um cartão nele. Ainda. Porque. Na verdade. 6. Tem aquelas frescas. Com cartão SD. As vezes. Demora para ligar. Essas coisas. Ele possui 4G. E sim. Funciona no Brasil. Sensores. Ele possui. Acelerômetro. Responsável por gerar tela. Sensor de luz. Capitar luminosidade do ambiente. Hidroscópio. Biométrico. O biométrico. Fica no botão. Home. No caso. E vale lembrar. Se você for no link. Vai estar na descrição. Que é do celular. Vai estar lá. Elefone S7. E um link na frente. Vai para o link de compra dele. Você. Pode ver lá. Que tem uma parte. Que fala desse botão. No caso. Biométrico. Que serve como botão Home. E ele tem funcionalidade. Você faz um. É um touch. Você faz um gesto ali. Ele faz tipo. Opção de voltar. Saca. Aí tem lá. Multitarefa. Então você usa aquele botão. Para várias funções. A não ser. Não só o Home. No caso. Também possui. Sensor de proximidade. A bateria. A fabricante. É o próprio telefone. E tem a capacidade. De 3.000 mAh. Que eu achei pouco. Uma tela Full HD. Tem que ser bem sincero. Que eu achei bem pouquinho. Uma tela Full HD. E possui Quick Charge. Então a bateria. Carrega bem rapidinho. Cerca de 90% em 60 minutos. Que eu discordo um pouco. Mas talvez. Bata isso. Quick Charge. Tá evoluindo bastante. Então. Talvez. Ele consiga bater. Esses. 90% em. Uma hora. De carregamento. O design. É igual. Caron S7. Vidro dos dois lados. E alumínio. Nas laterais. E a tela curva. Óbvio. Aquela curva atua na tela. Então. No caso. Atrás. É uma chapa lisa. De vidro. Na frente. A tela é curva. De vidro. Também. E na lateral. Tem alumínio. No caso. Nas barras laterais. Da parede. E o mais importante. Este. S7. Chinês. Tem um preço. De 760 reais. Na sua versão. De 4GB. De RAM. E 64GB. De memória interna. E ao contrário. Do S7. Da Samsung. Aceita cartão SD. Ou seja. Está custando. R$ 760. No link. Na descrição. Corre lá. E se você tiver interesse. De um S7. Para não ter a grana. Para comprar. Comprar. Isso aí. Dá mesmo. Então. Você vê a diferença. Já foi até. Um comparativo. Com o S7. Da Samsung. E esse aqui. Destrói. No preço. Lembrando. Que o preço. Foi verificado. No dia 15 de dezembro. De 2000. Bem. Foi isso. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Dessa vez. Que o top. E. Comenta aí. Nos comentários. O que vocês. Acharam. Da ideia. De ter um top. Por semana. Eu estou com vários. Projetos novos. E. Quero ver. Como é que vocês. Vão. Reagir. A isso. Então. Se você curtiu. Deixe aqui. Comentário. Para incentivar o canal. E se inscrever. Lembrando. Que eu tenho. Twitter. E. Facebook. Então. Vai estar aí. Na tela final. Do vídeo. E dá um. Curtir. Lá na página. Seguir. No Twitter. Então. Valeu. Falou. E até a. Próxima. Tchau.